Meu nome é Tony Leon, a minha carreira é imensa e eu tô aqui na Estúdio Live. Vou fazer um som maravilhoso aqui pra vocês. Ouvi falar de um cabra das unhas tão grande, se chamava lobisomem, era mais bicho do que o... Lá, 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 lá. Lá, 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 Deu meia noite, me dá medo e arrepio Me livre, me arredio Bençoe seu filho Deu meia noite, me dá medo e arrepio Me livre, me arredio Bençoe seu filho La, 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 la La, 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 la La, 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 la A CIDADE NO BRASIL Bem desenhado, fininho, bom pra quem tem entendido pra ver, né? Agora tem que ligar pra ver o som, né? Você baixa, tranquilo, levinho, pra quem toca na noite, quatro horas, que é muito bom. Esse é um performance, né? Sabe quem tem um violão de anilha exclusivo? Mil, só foram feitos mil dele, Touquinho. A internet criou um novo mundo, um mundo paralelo ao convencional. A internet vem mostrar tudo o que se faz, tudo na verdade, entendeu? E o convencional não, ficava só naquela, do cara gravar e aparecer pra determinado segmento. E a internet não é pra todo mundo. Lá vem a mão maria na cidade, fazendo procissão e sacrifício. Lá vem a calmaria e a ansiedade, pedindo proteção ao padre inciso. Vem nela todo o corpo da cidade. Meu Deus, quando é que parece suplício. Vivendo todo o tempo nessa fome, Delíria até esquece o próprio nome. A saga oprimida do destino, Trazendo vida e morte ao nordestim. Pau de arará Pau de arará Pau de arará E aí, grafim não, né? Pera aí, meu irmão. Os melhores preços da cidade você encontra nesse... Tudo. Muito bom. São três momentos que eu lembro na minha vida, assim, que eu tenho lembrado com muito carinho. Um foi um festival de mostra cultural, lá no CSU do Mandacaru, onde incluía pintura, escultura. O segundo foi o primeiro MPBtec, na Escola Técnica, também um festival muito bom, de onde saiu muita gente. E o terceiro, que eu lembro com muito carinho, é a passagem pelo musiclube. A gente fez o intercâmbio, assim, entre as cidades. Fomos até Guarabira, contamos umas coisas boas lá. E tudo, é esse momento que eu tenho com carinho. E a maioria do momento musical meu é com muito carinho. Negro Negro sou e sinto A beleza de ser Negro Negra cidade Negra liberdade Negra falsidade Negra escuridão Atravessa o dia negro O quadro é todo negro O ego do ego é negro Negro é o elo da prisão Legal, a qualidade da música que o cara escolhe pra cantar, pra tocar. E os músicos, né, os músicos em si, o cara tem que estar bem inseridos no contexto, tem que estar ali o tempo todo com você, sabendo o que acontece, lendo nos seus olhos o que pode acontecer, eu acho que leva isso a fazer uma boa apresentação. Os planos para o futuro agora será a gravação de CD e muitos shows, se Deus quiser. Negro 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 Eu sei que vou te amar E encarga Rapaz, isso é uma iniciativa pioneira. Você está me entendendo que até agora, até então, eu não tinha visto ainda esse tipo de coisa, de gravar com um artista da terra, de trazer um artista da terra aqui pra casa, de mostrar, entendeu? Eu acho que é uma iniciativa pioneira e bastante louvável e que não acabe nunca, que vire uma constante isso aí. Negra Escureceu Levando o mané para um desafio As costas marcadas com o peso da lida Na palma da mão, a marca da linha sem vida É a sua história trazendo uma alma ferida E lá vai o mané na canoa, já no meio do rio Lá na correnteza para um desafio Lá na correnteza para um desafio Escureceu o trovão, roncou na serra da borborema Escureceu o trovão, roncou na serra da borborema Foi a queda de um raio no tronco que fez emeraema Já fui contador de uma história que virou filme de cinema Já fui contador de uma história que virou filme de cinema Lá vai o mané na canoa na beira do rio Levando o mané para um desafio As costas marcadas com o peso da lida Na palma da mão, a marca da linha sem vida É a sua história trazendo uma alma ferida E lá vai o mané na canoa, já no meio do rio Lá na correnteza para um desafio Lá na correnteza para um desafio E aí galera, curtiram o programa? Convido vocês para curtirem o meu som Eu sou Dudu, Kleriane, Osmar Vem dançar forró, mas eu Aqui na Estúdio Live Valeu Kleriane, uhuuu! Orra! É que ele tá com a jogada negando Isso era o boi no susto E aí 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 E aí